Olá meu povo tudo bem com vocês gente estamos aqui mais um daqueles passeios delícia no meio do mato gente confesso que a hora que eu cheguei aqui eu fiquei com um pouquinho de medo olha o tanto de samambaias tem samambaias aqui para todos os lados olhem local bem úmido aqui eu imagino isso daqui na época da cheia eu acredito que dê medo estão ouvindo aí de fundo barulho da cachoeira vou mostrar aqui um pouquinho de tudo para vocês gente olha aqui ó isso daqui é remédio para os rins olha em cana do brejo mais pedras, samambaias, bastante água depois eu vou tentar até jogar um anzol ali na água gente ver se eu pego um peixinho só por diversão mesmo não é nem para levar não é claro né que se eu pegar um peixe que possa ser pescado agora porque nós estamos na piraceno é claro que eu levo né gente mas peixe que não pode aí eu solto procuro não machucar bom tomara que eu pegue algum né que já é difícil que eu não nem trouxe isso que apropriada nada eu vou tentar achar uma minhoquinha aqui nesse chão que é bem úmido quem sabe eu consiga uma minhoquinha e vou jogar na água só para passar o tempo mesmo aqui galera tem que andar com bastante atenção eu não sei bem o local aqui mas depois eu vou ver com meu filho direitinho e vou colocar para vocês aí olhem gente que lugar maravilhoso isso aqui olha cachoeira aqui para todos os lados olhem lá atrás ó tá bem claro aqui não dá para ver direito mas ali tem mais cachoeiras já tomei um banho ali na cachoeira vou colocar aí para vocês verem também aqui eu tenho medo de passar por essas tábuas porque é escorregadia né então por isso que eu estou indo com bastante atenção bem lenta pra não cair porque velho quando cai já sabe né olhem gente no tronco das árvores olha é um tipo de samambaia nascendo aqui olhem coisa mais linda eu não sei o áudio como vai ficar galera por conta do barulho aqui das águas olhem a hora que eu cheguei eu fiquei com medo de passar aqui gente olhem aqui misericórdia aqui ó uma tábua essa daqui ó já está bem velha bem podra e colocaram outra tábua aqui mais resistente mas tem aqui um cabo de ato ó para a gente segurar então depois eu fui perdendo medo já passamos aqui já fomos conhecer ali ó aquele outro espaço e eu não vou passar dentro da água agora sozinha gente meu pessoal ficou ali acendendo a charrasqueira pessoal meu esposo e meu filho só viemos os três aqui olha a gente mas o que o que eu fico sentida é viver isso aqui ó ai lixo né o ser humano não recolhe o seu lixo não leva pra casa gente olha a folha dessa samambaia que está saindo aqui olha isso caramba gente dá uns dois metros de folha que coisa linda olha aqui embaixo olha deixa eu descer aqui pra mostrar pra vocês olhem isso aqui meu Deus que coisa mais linda olhem isso tem uma folha seca aqui no chão vou colocar ela ao meu lado pra ver mais ou menos o tamanho dela olha gente ó cara ela bate no meu rosto meu Deus deixa eu tentar virar aqui gente olhem isso Jesus que tamanho não sei se está dando pra vocês verem gente muito linda é coisa de Deus mesmo maravilhas dos senhores agora eu vou passar aqui gente com muito medo deixa eu segurar bem o celular olha aqui ó isso deve ser alimento para os bichinhos né não sei que coquinho é esse eu acredito que seja talvez de fazer aquele óleo gente vender será será que é vender olha aqui que gracinha olha olha vamos lá gente com muito medo aqui devagarinho vou segurar no cabo de aço que eu não sou boba nem nada ai 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 olha como balança aqui gente ó conforme eu fiz ó o medo de quebrar essa tábua é só não olhar pra baixo né uuuh é muita aventura uma árvore caída uuuh cheguei galera que lugar encantador Jesus que coisa mais linda e outro coqueirinho daquele gente e o mais interessante que esse tronco deles aqui ó vai nascendo plantas aqui ó olhem samambaias figueira olha figueira quer ver o que eu vi aqui vamos ver se é nesse porque aqui tem vários coqueiros desse aqui aqui galera ó o pessoal vem aqui ó ripsales aqui ó mais samambaias aí gente ó o pessoal que vem aqui fazer piquenique olha o que eles fazem olha estão vendo casca de limão então eu acredito que eles vão jogando e acontece de cair semente e olhem isso aqui o que nasceu aqui olha um pé de pimenta e pelo jeito é malagueta ela vai crescer bem aqui gente porque ó como que é aqui ó eu acredito que ela vai produzir bem aqui mas vamos continuar aqui o passeio tô vendo umas coisinhas ali deixa eu ver aquele de perto para todos os lados que olhem aqui tem água muita água não sei o que é isso muita, muita, muita água aqui ó depois eu vou até ali na frente pra mostrar pra vocês gente aqui ó mais uma queda aqui ó mais uma cachoeira aqui parece ser bem fundinho ó talvez eu bato uma varinha aqui hein lá cachoeira olhem lá onde que eu me banhei lá naquela queda pequena gente nessa aqui ó não tive coragem de entrar lá não porque ali tem uma descida escorregadia e eu morro de medo de água eu não sei nadar então não pode abusar não né aqui ó vou entrar por aqui pra mostrar pra vocês ao invés de não entrar por lá olhando sempre no chão pra não levar uma tropeção nessas raízes um bichinho fica endurado tá vendo aqui gente olha olha aqui ó uma largatinha verde não é bom abusar né não conheço de repente ela queima vou por aqui ó vou passar ali não ai gente dá a impressão que eu tô perdida numa selva cadê o caminho é ali voltando por lá lixo gente lixo 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 aqui ó e aqui uma pedra onde eles assam sua carninha aqui também olhando pra essa paisagem maravilhosa aqui ó ai eu esqueci de trazer o tripézinho pra pôr o celular gente talvez a imagem fique bem tremida aqui é outra daquele coqueiro ó filhotão ainda lá tem outro tem vários aqui eu tô ouvindo uns gritinhos gente eu não sei se é água ou se é macaco vou com medo de ficar no meio do mato sozinha gente se aparece uma onça meu Deus olha hein olha o tamanho desse que coisa linda também com salmambaias olha por onde olha olha o tanto de mudinha dessas coqueiro nascendo aqui imagine quando tiverem todos os grandes pra lá ó tem alguns pés também ali ó por ali ó não sei se eu tô mostrando direito é aqui ó olhem aqui caíram árvores ai que dó rancou com a raiz toda aqui meu filho disse que da outra vez que ele veio ele cruzou aqui nessa árvore mas eu não me arrisco fazer isso não porque a idade não me permite mais aqui gente olha tô pensando em jogar um imã aqui um imã magnético mas não sei tô vendo muito muita pedra pode ser que eu enroce uma olhem gente olhem essa imagem que vocês me falam gente meu Deus que maravilha lá está a cachoeirinha que eu me banhei olhem olha o bichinho na minha mão aqui está aqui está cheio gente essas moscas aqui ó e é isso gente vou lá agora ajudar meu filho que ele está mexendo lá com a com o nosso almoço que nós só beliscamos alguma coisinha na hora que viemos mas já passou bastante tempo vou lá vou mostrando aí pra vocês o decorrer do passeio tá bom nós estamos num lugar bem gostoso lá já colocamos a churrasqueira lá numa pedra tem duas mesinhas lá que já é pras pessoas mesmo né usarem vou mostrá-la pra vocês faz parte né gente esses avisos são muito importantes pra quem não conhece o local aqui tinha tipo de uma pontinha móvel uma pontinha móvel aquelas de madeira que cruz até lá mas provavelmente as tábuas apodreceram e tiraram né só ficaram uns cabos de aça aqui ó era feito pelo jeito de moronzinho de eucaliptos ó estão aqui lá gente está nosso localzinho ó meu filho já acendeu a churrasqueira pelo cheiro cheirinho de churrasqueira acesa olhem que visão que imagem maravilhosa tem carne pronta? eu ia picar queimado só o que está saindo aí? vinagrete o que está saindo aí? é é só cebola não pode cebola não faz mal faz mal pra você né? 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 essa gordurinha muito boa né? 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL lavando a churrasqueira, hora de levantar acampamento pessoal essa é a hora chata, a hora de ir embora mas nós voltamos, se Deus permitir ó a folga da pessoa barriga cheia vou só finalizar lá onde eu estava pescando nas outras cachoeiras e depois nós partiremos isso aí galera, eu aqui ó toda descabelada já tomei banho de cachoeira já pesquei, almoçamos comemos gostoso aqui na beira do rio e agora nós vamos embora e eu deixo vocês com essa imagem aqui maravilhosa gente, olha isso daqui olha eu acho que vale um like, não é não? você que não é inscrito pessoal, deixa eu falar uma coisa séria com vocês é, eu estive olhando aí faixa de 75% das pessoas que veem meus vídeos os vídeos do canal TEC Produtos não são inscritos no canal então eu peço pra vocês encarecidamente pra vocês que acompanham o meu conteúdo que gostam do canal se inscrevam vocês não vão pagar nada por isso se inscrevam ativem o sininho de notificações pra vocês estarem recebendo toda vez que eu postar um novo vídeo tá bom? deixe o seu joinha compartilhe com seus amigos até o próximo vídeo que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês que me acompanharam até aqui olha isso gente do céu obrigada Senhor por mais esse dia abençoado olhem isso e é isso aí gente até o próximo vídeo beijão e tchau tchau